E esta é a última fase da história. Por exemplo, o que me dá uma foto é que custa mais ou menos 3 milhões de flores para a área para o serviço social, mas, teóricamente, baseado por outros lugares que guardamos aqui na rua, é que custa menos 7 milhões de flores. E ver que o grande aqui está apuntando a duas diferentes coisas. O que tem muita gente que trabalha com uma intervenção de maltrato de moça, ou que tem muita gente que trabalha com o maltrato de moça aqui na rua. É importante que nós estresse na luz do público a trove para sobra. No ano 2017 há algo trágico que passa aqui na rua com o nosso comissão papo, e eu quero agradecer a nossa visão social, especialmente no quadro de maltrato de moça. E eu quero agradecer a nossa lega e-hype com a roupa, e eu quero agradecer uma vez mais na luz para o nosso sistema de proteger moça aqui na rua. E quatro anos aqui é muito largo, é muito interessante. Especialmente, eu quero agradecer a nossa universidade na rua. Eu quero agradecer a nossa universidade na rua, porque a nossa universidade na rua é muito bom. Eu quero agradecer a nossa universidade na rua. Eu quero agradecer definitivamente a minha maior e a Deus para mim. Eu quero agradecer a nossa universidade na rua, mas também quero agradecer ao Departamento de Asuntos Sociales para ajudar, não ajudar, mas não ajudar. Eu quero agradecer a nossa universidade na rua para colaborar com a minha universidade aqui. Eu quero agradecer também a Janine Rodrigues, que é uma pessoa incrível. Eu gostaria de agradecer a nossa universidade. Então, obrigada pela minha paixão para dar um bom serviço na rua. Meu rumbo é uma coisa que mostra um tipo diferente. Eu estou fazendo a contagem finance, a finance finance, a economia, e eu estou interessado no bem-estar da comunidade, no bem-estar de muitos anos. E se é possível, eu quero lembrar que nunca vou ser limitado. Sempre vou abrir para sempre mais. Eu tenho capacidade de mudar todo o dia. Eu tenho capacidade de passar mais todo o dia. E eu tenho que fazer um cambio no mundo aqui. Eu tenho capacidade de passar mais até 90 minutos.